É muito comum também os juízes encaminharem pedindo para os conselhos tutelares elaborarem visitas assistidas, relatórios dessas visitas, que esses acompanhamentos sejam recorrentes, sejam assistidos e pessoal, isso não cabe ao conselho tutelar. Isso precisa ser feito por equipe técnica, multidisciplinar, profissionais técnicos para averiguarem isso, então são os psicólogos da vara, são os assistentes sociais, ok? Então vocês podem responder sim com muita propriedade, com muita cautela, com muito respeito ao juiz dizendo que o conselho tutelar não é órgão técnico para emitir esses relatórios, atestando que aquele familiar que está com aquela criança ou adolescente é competente ou não para assumir aquela guarda. Mas enquanto o conselho tutelar vocês não têm competência técnica para isso e vocês precisam dizer, vocês precisam falar. Obrigado.